Olá turminha, tudo certo? Tudo certo com a prova também. Então hoje vamos fazer uma atividade que o papai e mamãe vão ajudá-los a fazer com vocês, que é a nossa atividade sensorial, que é com ou um rolinho de papel toalha, ou um rolinho de papel higiênico, ou até mesmo qualquer tipo de rolinho que vocês possam adaptar para fazer esses furinhos aqui, que nem a prova foi, uma tesoura, também canudinhos, canudinhos plásticos, ou até mesmo esses palitinhos aqui, também pode ser de sushi, pode ser esse palitinho aqui de churrasquinho, tá? O povo cortou a pontinha, tá? Para não machucar, né? O bebê. E essa atividade sensorial, o que nós vamos fazer? Vamos pedir para os nossos bebês, né? E o papai e a mamãe ajudando eles, a colocar dentro dos buraquinhos aqui, ó. Dentro dos buraquinhos, eles incentivando essa coordenação deles, né? Colocando o canudinho nesses furinhos que é por fios aqui, né? Devagarinho. O papai e a mamãe podem fazer essa atividade colocando os canudinhos e depois eles tirando, tá? Esses canudinhos. Ou, né? A idade, ela é muito sensorial, porque desenvolve muitas coisas, muitas habilidades, habilidade de raciocínio, né? De coordenação, coordenação motora, de equilíbrio, de raciocínio deles, né? E também mexendo as mãos, né? Nossos músculos e essa percepção visual, óculo visual também. Então, essa é a nossa atividade da semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.